Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tá? Hoje, dia 4 de setembro, olha quem voltou! A nossa árvore matemática! E hoje ela está repleta de moranguinhos! Hum, quem gosta de moranguinho aí? Eu amo! Vamos fazer as somas com os moranguinhos? Vamos lá? Aqui, olha, a tia vai colocar aqui 1, 2, 3, 4 moranguinhos, 4 moranguinhos, mais 1, 2. Então, vamos ver quantos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moranguinhos, 4 mais 2 é igual a 6. Vamos mudar essa soma? Aqui nós temos 3 moranguinhos, a tia deixou um cair. Agora, eu vou colocar mais 5 aqui. Vamos ver quanto deu agora, olha. 1, 2, 3 moranguinhos, mais 4, 5, 6, 7, 8 moranguinhos. 3 mais 5 igual a 8. Aqui nós temos 6, vamos colocar mais 2. Então, vamos lá? 3 mais 5 igual a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viu como é fácil? A nossa atividade do dia 4 de setembro é lá no nosso bloquinho e está assim. Conte com bastante atenção. Aí, aqui vocês vão contar, né, quantas bolinhas nós temos e vai colocar o número aqui. Quantas bolinhas nós temos, vai colocar o número aqui e o total aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Vai colocar o 5 aqui, mais 1, 2, 3. Vai colocar o 3 aqui. Então, qual é a soma? 8, 5 mais 3 igual a 8. Só que tem que colocar o número correspondente aqui, dentro do quadradinho e a soma total aqui ao lado. Tá bom? Então, essa é a nossa atividade do dia 4 de setembro. Fiquem com Deus.